Quanto mais quero a Deus Me chegar não consigo Quanto mais quero e procuro Fugir do perigo Quanto mais forças preciso de Deus Sinto a fraqueza em minha vida surgir E eu não entendo, Senhor Por que sou falho assim? Quero ser em tuas mãos um instrumento Quero ser um crente fiel Meu anelo é deixar este mundo e habitar no céu Não importa ser rico ou pobre Meu tesouro guardado está Pra covorte eu vou com Jesus Pela glória chegar Quanto mais penso que firme Eu estou me engano Quanto mais tento remar Contra o forte oceano Vejo então que sem Deus nada sou Sem o Senhor que seria de mim Penso em dado momento Que tudo é o fim Quero ser em tuas mãos um instrumento Quero ser um crente fiel Meu anelo é deixar este mundo e habitar no céu Meu anelo é deixar este mundo e habitar no céu Não importa ser rico ou pobre Meu tesouro guardado está Pra covorte eu vou com Jesus Pela glória chegar Amém A Tiado Amém A Tiado Amém A CIDADE NO BRASIL